Música Peraí que eu vou fazer um bagulho, ver se vai dar certo, o que eu quero fazer agora Eita, tá com a bomba no cara? Tá, o bicicleta tá com a bomba Você não tem que ir espaciar, mano? Não, tem que comprar depois Vou chamar os mencionados Mano, eu acho meio caro, mano, você pagar não sei quantos mil pra matar o cara uma vez Ah, mas não, o dinheiro pelo menos é problema, mano A gente tá diminuindo, o dinheiro pelo menos é problema O doitério desse cara aí, mano É, era mó vacilão Eu vou passar pra mim, deixa eu pegar no que eu te balei Ô, machado, ajuda ele aí pra matar o cara Ah, esse cara aí, o look é bom, velho Não, por favor, não! O que é? A bomba não mata o kit balístico não? Tem que ser três RPGs pra me matar. Três. É, o kit balístico tem que ser três RPGs. Tem que ser o kit balístico. Vem drinking a baita. O que é? Eu acho que vou comprar um pra mim. Tem que ser um kit balístico. Vale a pena comprar isso, cara? Vale, vale para a hora que eles vão te matar. Os caras vão te criar tiros de RPGs, porque não te matar. Eles vão te matar. Se eu usar tiro normal demora muito pra matar. Fiquei com graça, quis matar o cara na faca. Ah, ele saiu da sessão, filho da força. Mentira. Não saiu, não saiu, não saiu, não saiu, não. É que apareceu a escuridão, saiu da mais fácil, entendi errado. Ele não saiu da sessão, não. Ele se matou. Cadê ele? Essa porra. Ele é mó ruim pra ficar se matando, né? Se ele não se mata, matou ele, pô. Ah, caralho, ele tá mó bugado, o moleque pode subir nessa porra, mano. Sai, ele tá mó longeão de mim. Vou morrer pro policial, mas não vou morrer pra ele, sabe? Cadê ele? É, não, abaixa a cabeça, não. Mais um tiro eu morro, mais um tiro eu morro de RPG. Morri. Porra, o cara te matou os balistas que vestem, cara. Sim, ele me deu três tiros de RPG. Caralho, cara. Morra o tiro que eu tava tomando da polícia, tá ligado? Mano, que maluco é, cara. Caralho, mano. Eu não vou nem ir te ajudar porque esse maluco é foda, velho. Cê é louco, se for eu só vou morrer pra ele. Não, fora o tiro que eu tô tomando da polícia, tá ligado? Não é só dele. Não é só dele. Aí sim, mano. Tô matando o cara, tá de boa então. Vai fazer aqui, mano. Fica aqui até... Ó, mano. Já tem uma noite toda, mano. Agora só. Fica aqui. Fora que o Del vai entrar na sessão aí, mano. Terminar a missão que eu vou levantar aí. Quero lembrar minha arma logo, cara. Na prova, né? Se ela da força vem me atrapalhar, mano. Se eu acertar ele morre. Se eu acertar ele não me mata. Aqui, mano. É, eu acho que ele não tá acertando tiro em você, hein. Pô, cara. Vamos te matar, ué. Não, é que a bala explosiva mata com dois. Tem que ser dois tiros a bala explosiva. Pode pegar na cabeça a bala com um. Se eu não... Eu prefiro eu não usar explosiva, mano. Ah, se tiver um carro desmolado aí tudo bem, né? Nossa, acho que eu tenho uma. Se eu acertar mais eu não morro. Tá, porra. Como assim? Ah, ele mandou a ataque aérea em mim. Filha da força. Pilantra. Pilantra, mano. Ele mandou a ataque aérea. Mandou a safar de morto, mano. Morri. Caramba, pilantra, mano. Pô, esse cara é fudinho, mano. Comandado a ataque aérea. Sim, ele mandou esse. Não. Ah, não. É o machado ou é o machado desgraçado, mano? Não, eu não, velho. É o meu. Deu em mim que o cara tem que machado aqui. Olha ele, ele me matou. Eu não. Caralho, o caralho, o moleque tá te matando, velho. É, mano. Isso é do filha da força aí. Eu tô na missão aqui, velho. Tô na missão aqui, velho. Tô na vontade de botar a morde de menor só pra fazer esses caras, mano. É, mano. Esses caras é foda. Todo filho de chocadeira. Pô, marca, marca o nome desses caras aí, mano. Agora o cara tá falando aqui até ele terminar. Já demorou um ano. Ah, mano, eu falei que tem dois, né? Só um não. Se fosse só um, tudo bem, mas tem dois. Como que só é o nome deles? Machado e outro lá, alguma coisa. Pô, já toquei uns pés de machado, cara. É uns caras meio que tem por aí. Mas o meio unique aí não ajuda nem machado. Morre. É que tá indo embora. Qual que é o teu comando, cara? É, rola. É, rola. Aí, ó. Lá, mas o mano tem esse cara aqui de Hydra, mano. Cara, level quase 500, sabe? Porra. Ah, deve ser moda, irmão. Eu também não curto essa parada de Hydra, não, cara. Eu acho meio roubado. Eu acho que vai ter uma só um, mano. Pra cima de mim. Deixa eu acabar aqui a missão e já entra. Eu vou armar pra eles também. Peraí, deixa eu ver os caras online na que é moda. O que? O cara tem um amigo meu que é moda, vai fazer ele bugar a munição desses caras todos. Ah, ele tá usando moda? Não, tem amigo meu que é moda, eu vou chamar ele aqui. Ah. Ele vai fazer ele bugar a munição dos caras também. Pô, mas tá ligado que bugar o jogo do carro não adianta nada, né? Não, não. Vai bugar a munição, ele vai ter que ter muito dinheiro pra comprar a munição de volta. Tá ligado, mano. Tem noção. Tipo, tem como ele botar, tipo, pro cara ter um milhão de munição, tá ligado? Aí ele vai lá e gera a sua munição, entendeu? Aí quando você for comprar, você vai ter que ter, tipo, uns 20 milhões pra comprar, tá ligado? Mais ou menos por aí. Você é louco, 20 milhões é muito dinheiro, velho. É... Ah, mas não é problema, não. Caralho, você tem tanto dinheiro assim, velho. Eu sei. Essa coisa que eu jogo não é minha, não. Ah, que eu jogo aqui. Hum, entendi. Mano, você é louco, velho. Eu nunca tive 20 milhões na minha vida. Eu tava com 500 milhões de regaços de dinheiro pra caralho. O cara tá terminando de falar agora. Demora um ano, né, pra terminar. Pra você ter ideia, cara, o machado aí tá de prova. Meu personagem é nível 10 ainda. Me pega aqui, sai. Não tem nem, né. Pra você ter ideia, eu tô juntando os trocados pra comprar um coluna aqui ainda, cara. Você tá ligado? Ó. Tô aqui, pô. Poxa. Eu vou marcar um pouco. Chupador de benga do caralho. Chupador do quê? Chupador de rola esse cara aí. Ô, louco. Tem cara, ele? É, é padeiro, mano. É padeiro, ele queima a rosca e dá pros caras. Vem. Vem. Vem, você vai sair da patrulha que não morre, hein. Cara, mas tipo assim, eu sempre te vi do. Mas padeiro não queima a rosca dos outros? Não, mas ele queima a rosca e dá pros outros. Não, velho. Mas ele queima e dá pros outros. Tá certo. Meu, ele meio que queima e vende pros caras, tá ligado. Queima e dá pros caras. Caralho. Bota ele na sua moto, ó esse glute. Tá bem chato só eu aqui, mano, com esses dois caras aqui. Fazer com você. Como os caras tá te matando, velho? Um e são, dois, mano. Deixa eu pilotar, deixa eu pilotar. Tem um de hidro e um tá no chão aqui. Caralho, cê é louco, velho. O azul perdeu a moto. É moto aqui, velho. O meu tá pela ação, mano. Um no alto, um no chão. Ô, que isso? Esse cara não tá ganhando nada, mano. Que nem foda. Matar o chão. O cara não é forra nenhuma. Esse cara... O cara mó vacilão, né? Esse cara não é forra nenhuma. Ele pode matar o chão. Mas relaxa, mano. Um dia da casa, outro do caçador. Esse cara acho que... Esse cara deve jogar... Esse cara tem esse level alto também. Esse cara deve jogar de noite essa porra aqui. Caralho? Que nível ele é? É, não tem vida social, mano. Todo gordo. Não, que nível ele é, cara? O cara... Deixa eu ver. Tem um aqui que é level... O cara é level quase quinhentos. É... Quatrocentos e... Quatrocentos e... Quarenta e nove. E o outro... Deixa eu ver. Não sei. Nessa faixa também. Ah, pô. Cê é louco. Mano, como alguém consegue ser um level tão alto assim no jogo, velho? É mod ou quê? Tem um QS mesmo, que joga bastante. Ah, tá. Caralho, eu nem... Eu mal consegui... Eu mal consegui chegar no nível 11 e você tá falando que é normal o cara ter nível quatrocentos. Cê é louco, tipo. Ah, sim, mano. Ele pode ser usado o mod, mano. Deixa eu ver. É melhor pra desconfiar de ninguém, mano. Eu já peguei o cara level 2 usando o mod, mano. Caralho. Ninguém desconfia porque o cara level baixa, né? Se o cara level alto em geral desconfia. Ah, se... Eu... Tipo assim. Pelo menos pelo que eu jogo, eu vejo o nível 2 e eu acho que o cara é novo, né, mano? Sim. O cara foi esperto, sabe? Ninguém vai se confiar dele. Se eu te chamar pro x1, ele vai te matar toda a área com o Ice. Não vai se confiar muito dele, mano. O Ice é foda, mano. O Ice vai te ajudar aí quando ele sair. Eu também. O cara não tá lá, mano. O cara tá me ajudando aqui. Ele sim ia me ajudar. Ele sim ia fazer os caras que estavam na sessão. Ele ia encher os caras de privada em cima da cabeça deles. Eu ia colocar laranja, já que já me colocaram dentro de uma laranja. Laranja, botaram... É, mano. Uma vez me colocaram dentro de uma bola de... Aquela bola gigante de tênis, tá ligado? É, não é? Laranja assim? Nossa, é. Aquela bola de tênis, colocar um disco voador no cara, tá ligado? Para fazer o cara fechar a brujeteiras ali junto. Ah, bicho. Calma. Arranca, me tu. Se você for lá estar, eu peguei um gringo fuda da puça e a aula e o outro... Monster meter na cadeia da Majal. Logre a passagem. Eu vou te matar! O que é você? Eu vi tem cara que tem level alto, mas não é a mod, né? Os caras compram com você, tá ligado? Que é level alto, sabe? Ou compra level? Ai meu Deus, já faço te ver, agora não mata mais, não. Acho que vão dar o salva deles, se dá vontade agora. Não. Tô maluco, vocês aqui do caralho. Tá certo, não dá boi pra esses caras lá, não mata eles. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum dos novos vídeos.